Não preciso dizer para vocês da alegria de poder reencontrar vocês no relançamento do Conselha. Um instrumento de pensamento, de construção e de execução de políticas públicas que pudessem cuidar do combate à fome e à miséria. E eu quero que vocês saibam que eu votei para fazer mais do que fizemos da primeira vez. O tempo é mais curto, mas a vontade de trabalhar é maior e o aprendizado que nós temos é infinitamente superior ao aprendizado que nós tínhamos há 13 anos atrás. Se preparem, porque a nossa luta é incansável. Nós temos um compromisso com esse povo brasileiro. E nós temos que recuperar o direito desse povo, não apenas de comer três vezes ao dia, desse povo andar de cabeça erguida, desse povo ter orgulho de ser brasileiro.